Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Espírito Landelli, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz, na tranquilidade? Seguinte, galera, só pra dar aquela recapitulada padrão que a gente sempre faz. A gente, no episódio passado, tava servindo agora, né? Agora, na verdade, atualmente, a gente já tá servindo a Cleópatra, tá? Nossa, a fidelidade está totalmente focada a ela. E daí a gente precisa saber sobre os nossos outros alvos, mano. Que a Garça, o Hipopótamo, o Ibs, não era só eles, velho. Tinha mais gente pra matar. Então, aqui a gente tem o Lagarto, o Crocodilo, a Hiena e o Scaravelho. E é justamente sobre o Scaravelho que a gente vai saber, tá, galera? É o seguinte, ó, aqui a gente tem a ferroada do Scaravelho. Nossa missão aí pra Sais, né? Pra se encontrar com o informante Harkov e saber mais a respeito de um dos nossos alvos, que é o Scaravelho. Então, vamos chamar o nosso amigo Lucius pra ele dar aquela garoninha básica pra gente. E a gente partiu. E... Acho que nesse episódio a gente até que vai ganhar uma quantidade significativa de XP. Afinal de contas, no próximo episódio a gente vai necessitar desse XP. Porque as outras missões que tem disponível, velho, tem XP mais alto, tá ligado? E a gente tem o nível mais alto e a gente não tem o nível tão alto assim quando a gente precisa ter. E, mano, essa região aqui... Essa região aqui da Cleópatra, cara, é incrivelmente maravilhosa, mano. Na moral mesmo, é muito da hora, cara. Eu tô me surpreendendo cada vez mais com esse jogo. É... Visual muito foda. Ó, a nova região descoberta. Nomo de Sap, né? Como eu tava falando pra vocês, essa região aqui da Cleópatra é muito bonita, mano. Muito bonita mesmo. Tipo... A pescaria aqui também... Nossa, foi mal! A pescaria aqui também é muito forte, tá, galera? É... A sobrevivência deles também no plantio é bem, bem, assim... Extensa também. Olha isso, mano. Que coisa linda, velho. Muito, muito, muito louco. A cervejaria fecha à noite, mas Harkov pode ser encontrado em sua casa. Legal. Mas por que que falou sobre a cervejaria fecha à noite? Porque Harkov fica direto na cervejaria, tá, galera? Então a gente pode ir na casa dele. Bom, vamos lá. Nova região descoberta, Nupo de Sap-Has. Ali é Nupo de Sap-Mé e aqui é Nupo de Sap-Has. Diferentemente daquela outra região. Então vamos lá, né? Aferroado desse cara velho. Será que a gente tem que chegar... Onde é para entregar isso? Fiar na mão na cara? Em Nhamu, para a cerimônia de Sekhmet. Feche bem e coloque na carroça. Certo. Vamos falar com você, porra. Procuro o mestre cervejeiro, Harkov. Não tenho tempo. Fale com um dos supervisores, se precisar. Você não entendeu. Sou um medjai. Apolodoro me enviou. Apolodoro, mil perdões. Ele me enviou atrás do escaravelho. A sombra sobre Saís. Por favor, esse nome não deve ser pronunciado. Apolodoro sabe que o povo sofre. Pela minha posição, muitos desabafos chegam até mim. O comércio está estrangulado. Soldados fazem o que querem. E o peso dos impostos de Ptolemeu nos esmaga. Venha comigo. Vamos para algum lugar que tenha cobertura. Para quem é que você quer um lugar que tenha cobertura, meu irmão? Não quero ir lá com você, não. Novo local descoberto, Saís. Hum, é bem perto, né? Essas regiões. Vamos lá. Vai, o que que pega? Solta o verbo. Como Apolodoro deve ter contado. Histórias de mutilações, desaparecimentos e pessoas vivas enterradas no deserto. Um destino horrendo, preso na areia cintilante. Sua mente e seu corpo açoitados pelo sol impiedoso. Aguardando para ser, enfim, liberado, o Duat. Mas são apenas histórias. Há vilões de verdade em Saís. Mas o escaravelho? Se ele existe, não é seguro falar sobre ele. Procurei na mesa do informante de Harkov. Nossa, cara. Cheio de guloseimas aqui. Tô querendo um tomate aqui, um peixe. Não tem jeito de pegar, né? Vamos direto pra missão. Pô, Luan, sem brincadeira, Luan. Segue a missão, véi. Caralho, moleque. Opa. Esqueci aqui, ó. As investigações dos agentes de Harkov. As aflições do povo. Ha! Saís não é diferente de Siwa. Legal, galera. Vou dar uma pausada aí pra vocês conferirem. Tá? Pegar umas flechas aqui. Olha, missões disponíveis, véi. Legal, hein? Conflitos de interesse. Sefetu está caçando zervos. O capitão do porto. Nível 15, nível 15. Tá. Aqui, eu acredito que... É igual aquela mesa que a gente tinha. Lá em Siwa, vocês lembram? Aquela mesa disponível que a gente tinha. De itens, de missões. E aqui a gente tem a mesma disponibilidade. Mas em outra localização. Corpos na areia. Um viajante veio de Per-Urser. Ou... 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 Ou Urser. Ou Urser. Sei lá como é que fala isso. E relatou que se deparou com vários cadáveres enterrados no deserto. Disse que apenas seus crânios estavam visíveis. É. Bem sinistro, né? Encontra-se com Harkov. Será que eu tenho que me encontrar com o cara que eu tenho que... Perguntas sobre o escaravelho quase morreu de tanto apanhar. E acabou perdendo a língua. E quem era ele? O velho Gupa. Ele é o sogro do homem mais poderoso da região. Tahrka. Aquele garoto, Kawab, é o neto dele. Bora. Cansou de ganhar? Estou procurando pelo seu avô. Você sabe onde ele foi? Não. Ele foi pela estrada do acampamento do Pirro. Já devia ter chegado em casa. Vou ver se consigo encontrar o meu caminho. Esse capacete que a gente tá é bem da hora, né? Encontra e resgate Kupa. Esse capacete que a gente tá é bem da hora. Tipo, torna o bagulho mó misterioso, né, mano? Mó oculto. A galera na região fica... Pô, mano, que é isso, cara, velho? Será que ele veio aqui, ó? Dá uma facada na nossa garganta. É, eu acho que não. Nossa, o cavalinho deu uma... Labaredada na mente, moleque. Tá, vamos ver o que que pega. Vai, Lucius. Acelera, filhão. Eu tenho pressa. Galera, eu não sei. Deixa eu só parar aqui no... No estábulo. Deixa eu ver aqui. Falso Camilo. Montaria resistente e poderosa conhecida por aguentar longas jornadas pelo deserto. Kanzin. Peregrino do deserto. Legal. O que que eu tô tentando ver aqui? É que, tipo assim, em alguns estábulos que eu fui pra comprar cavalo e tal... Os cavalos são diferentes, mano, tá? Não é tudo igual. Depende da região. Tem região que oferece uns cavalos mais da hora, tá ligado? Eu sei que o Lucius é nosso parceiro, mas... Uma hora ou outra ele vai ser substituído. Dependendo do cavalo... Do cavalo que a gente achar. Pra comprar, pra negociar, tá ligado? Alvo localizado. Encontre e resgate... Opa. Certo. Resgate, você já tá ligado, né? Tá ligado que o bagulho não é fácil. Novo local descoberto. Acampamento de pirro. Área restrita. Então, vamos lá. Área restrita. Vamos atacar sem perguntar. É, vamos atacar sem perguntar. Vocês ouviram, né? Velho, o que que vocês estão achando dessa armadura? Eu tô achando ela bem da hora, tipo... Eu sei que não é a melhor hora de falar da armadura, tá ligado? Mas eu tô achando ela bem da hora, mano. Bem assim... Misteriosa, tá ligado? Torna o bike um pouco mais misterioso. Depois vocês me falam o que que vocês estão achando. Qualquer coisa a gente troca. Pra gente dar uma diversificada e conhecer outras armaduras. Os caras tão no level 15, velho. Ou seja, dois levels... Acima do meu, hein? Algo que torna... Algo que torna as coisas um pouco mais difíceis. Vamos começar a usar a destruidora de crânio aqui. A gente não usa ela direito. Level 17 esse aí, mano. Cara, já é mais difícil. Bem, não sei se já está seguro. Cara, é quatro levels acima do meu, velho. Vou tentar ir nos mais fracos primeiro, né? Leão, meu irmão. Caralho, velho. Você é louco, tiozão? Vou te libertar pra você picotar esses caras aí. Sai, filha. Pula aí, tio. Sobe. Ah, filhão. Você vai ficar aí em cima de mim mesmo. Vai estraçalhar os caras. Ah. Filho da mãe ensinado. Posso jurar que tem alguma coisa aí. Conte comigo, irmão. Vixi. Quietinho. Vamos lá, filhão. Tá, faz o seguinte, ó. Deixa só... Fica aqui no matinho escondido aqui. Já pego você, tá? Só aguenta aí pra gente... E aí? E aí? É... 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 esse é um simples verbo chega morra morra nada chamarei as tropas vai chamar nada não chamarei as tropas vai chamar ninguém filhão ah tá zoando mano um ataque véi isso foi mentira véi é que tipo eu já deveria ter pegado o cara também já caído fora né vacilão vacilão vacilou tá vendo vacilou cachimbo cai vamos recuperar o mongoloide lá de novo esse lugar é muito protegido sou aventureiro sabe como é que é né é muito protegido nada não vocês viram como é que foi fácil o filho da puta que me deu uma sapecada e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nada Mas é bom ficar de olho O filho da mãe vai me acertar Eu quero soltar a IP ali pra cima dos caras Ele vai descer? Beleza, ele vai descer Fala sério, o legal é O legal é descer a lanha dos caras, né, véi? Vaza daqui, tio Vai, mano Ih, caralho Consegui fazer essa porra desse leão Ah, tio Vai ser mentira na merda, véi Dezesseis, tio Braseiro foi aceso Tô mesmo no topo, meu Tá de zoeira comigo Nossa, véi Agora eu tô meio bonito, hein Ó o leão Nossa, mano, é um leão Tá zoando, mano Por que que ele não focou na merda da... Não é possível, cara Tá zoando, véi Tá vendo a treta Não é possível É o mentiroso de uma figa Vamos salvar esse maluco aí Cai fora Brincadeira, filho Missão difícil do caralho É que, tipo, a missão é fácil Vocês viram que não é... Pra chegar ali e salvar o cara É dor e palito, tá ligado? Só que o nível dos caras é maior, entendeu? Não adianta dar uma de herói Tem O que vamos fazer com o mendigo que o Marcos pegou na tenda do Vlactário? A gente entrou por outro lado aqui, véi Não adianta dar uma de herói Upa Vambora, vai Sacanagem, véi Nossa Caramba Não, mano, não é pra acertar meu cavalo não, caralho Eu erro toda vez Sei que o escara velho arrancou sua língua Mas podemos nos ajudar Vaza Vixe, mano, esse tá colando mesmo Só vaza Só vaza, fi Segura aí, filhão Os caras tá vindo ainda, véi Eu soube que o outro comerciante não pagou setenta Ouvi Nalfuri falando que eles estavam de mudança Grupa mora na grande propriedade e só isso Ah, que maravilha O cara arrancou a língua dele, véi Isso é louco Que resgate, hein Nossa, vai dar trampo pra lá, fi Puta que pariu Vovô Você tá bem? Ele tá ferido? Amassado Espancado E sedento Os soldados de lá não foram nada gentis Mas Ele vai ficar bem Onde está seu pai, Kawai? Temos que falar disso O pai saiu Foi cuidar da sua obra Mãe Vovô tá ferido Soldados confundiram ele com o mendigo de novo Pai O que você aprontou agora? Ele procurava o escaravelho Espero que ele me ajude Em troca Posso proteger sua família O escaravelho é bobagem Todos sabem disso Ele quer que você Leia isso Parece que o escaravelho está convocando guerreiros para Letópolis Pelos deuses? É lá que o meu marido está? A cidade encolhida pelo deserto? O destino do papai é reconstruir ela A gente vai ir pra junto dele Certo, mamãe? Sim Há meses que meu marido, Tarraca, se mata de trabalhar lá Sei que ele poderá te ajudar Conhece todos de lá Se você for Diga que quero muito ver ele Com certeza, Kawaii Você tem mantido bastante calado ultimamente Espero que não esteja se isolando Estou lhe mandando um pouco da sua cobiçada sílica Que descobri sobre Letópolis Não é muita coisa O deserto não entrega facilmente os seus tesouros Também mandei agentes para Gizé, Memphis e Amul Para atrair desesperados para mim Não se preocupe Não são selvagens como Tocha Escaravélio A carta do Escaravélio Brinquedo de Kawabi Tem de missão Legal 1500 XP Maravilha A gente ganhou bastante XP, hein galera? As mentiras do Escaravélio Nível sugerido 18 Fale com o Tarraca em Letópolis Certo Então no próximo episódio A gente vai falar com o Tarraca em Letópolis Certo, jovens Dá hora pra caralho Apesar da missão ser Vagabunda de difícil De difícil não, né mano? É, juntou um pouquinho de lerdeza minha pra caralho Mas A gente conseguiu Vamos ver esse item aqui Que a gente ganhou do Kawabi Opa, que isso Materiais necessários Aumenta o dano corpo a corpo Legal, hein? Vamos fazer Aí sim, hein galera? Bacana Se a gente tiver mais 4 de madeira A gente consegue dar uma melhorada Essas aqui são a carta do Escaravélio, né? E o relato do Escaravélio Uma carta entregada aí das informações que eu tá Que beleza Então as missões Tem muitas pra fazer Mas principal A gente tem Que é as mentiras do Escaravélio Que por sinal Vou ter que subir de level, tá? Então eu vou jogar Vou subir de level E no próximo episódio Eu vou vir pronto Certo? Pra gente já Estralar o bigode E continuar Essa missão Um grande abraço A todos vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Do episódio Tá, pessoal? Tamo junto Valeu Falou Se gostou Não esquece Daquele like Fortalecedor Que ajuda muito O crescimento Do canal Do canal Tchau Tchau